Médicos, engenheiros e enfermeiros do Ministério da Saúde foram enviados à Santa Rosa dos Purus, no Acre, para dar assistência aos indígenas da região. Cerca de 70 crianças contraíram a doença diarreica aguda. Os sintomas são febre alta, vômito e diarreia. Os profissionais levaram equipamento que analisa bactérias na água, além de materiais para atendimento. 20 aldeias registram casos da doença.